Boa noite, me chamo Samira e vou apresentar o trabalho Condições Ergonômicas de Postos de Trabalho Remoto, Aplicação do Checklist para Avaliar o Ambiente Informatizado, de minha autoria, de Márcia Barros de Salles e Ricardo Nils Bus. O cenário pandêmico da Covid-19 provocou uma readequação na rotina de toda a população mundial frente aos desafios que estavam acontecendo. Diante dessa realidade pandêmica, uma das opções encontradas foi a adoção do trabalho remoto para todos aqueles que não executavam atividades essenciais. Foi o caso das universidades federais que aderiram ao trabalho remoto e, por exemplo, na UFIS, que os servidores precisaram se reinventar durante todo o período de isolamento, com a adoção do trabalho remoto para executar todas as suas atividades laborais. Entretanto, esses mesmos servidores também ficaram sujeitos às condições ambientais de trabalho, como jornada e carga, os materiais e equipamentos disponibilizados para executar as suas tarefas e a adequação das suas residências para comportar a nova realidade. O objetivo desse estudo foi aplicar o checklist de Couto atualizado por Neves em 2022 para verificar as condições ergonômicas do ambiente informatizado disposto de trabalho remoto dos secretários executivos da Universidade Federal de Santa Catarina. Como metodologia, trata-se de um estudo com abordagem qualitativa. Quanto aos seus objetivos, ele apresenta-se de forma exploratória. Esse estudo limitou-se em verificar as condições ergonômicas, em especial do ambiente informatizado dos postos de trabalho remoto e, para isso, utilizou o checklist de Couto atualizado por Neves em 2022. A versão final do referido checklist atualizado se compõe de 15 itens de avaliação e 95 questões, todas com referencial teórico. Também foram selecionados secretários executivos da UFSC, sendo 15 respondentes. O quadro 1, ele apresenta, então, a seleção das questões utilizadas no checklist que foi aplicado com os respondentes. Então, por exemplo, o item cadeira, ele dispunha de 19 questões originais, mas foram utilizadas apenas 13 e 6 foram excluídas. O item iluminação dispunha de 12 questões, foram utilizadas 8. Foi inserido o item espaço físico e condições tecnológicas, com 3 questões. Então, o checklist da versão final que foi aplicada, ele totalizou 75 questões distribuídas em 11 itens de avaliação, que foram aplicados aos secretários e obtiveram as 20 respostas. Todos os resultados obtidos, nós utilizamos os critérios de interpretação ergonômica de Couto, de 2014. Podemos observar, então, que o item ruídos, os 15 respondentes, 100%, apresentaram condição péssima. O item cadeira e o item mesa, também 15, 100% dos respondentes, apresentaram condições razoáveis. Os demais itens tiveram condição ergonômica, o critério de interpretação ergonômico bom. Nas conclusões, então, nós podemos identificar que o objetivo que era aplicar essa versão atualizada do checklist de Couto por Neves em 2022, ele foi atingido. As condições dos postos de trabalho remoto nos secretários executivos foram apresentadas no trabalho. Do grupo estudado, os 15 respondentes, nós podemos destacar que 14 deles relataram dificuldades quanto à presença de ruídos, seja internos ou externos, no seu ambiente de trabalho. Doze respondentes não estavam utilizando o apoio para pés, que é um item obrigatório conforme a NR17. Entretanto, os três respondentes que utilizavam o apoio para pés tiveram condição ergonômica boa naquele item. E foram relatadas, também, dificuldades quanto à conexão da internet por três dos respondentes. Para trabalhos futuros, nós sugerimos revisar essa atualização do checklist de Couto, inserindo outros itens que também são utilizados em espaços de trabalho remoto, como, por exemplo, câmeras de vídeo, fones de ouvido e até velocidade de conexão da internet. Esse trabalho, ele fez parte de uma licitação de mestrado do Programa de Pós-Graduação e Administração Universitária da UFSC. Obrigada. 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 Obrigada.